Fomos para Bolívia, mas para ir a Bolívia, nós entramos pelo Peru. É o caminho melhor, a entrada boa. Então, nós fomos pelo Peru, entramos na cidade de Desaguadeiro, e de Desaguadeiro fomos a La Paz, é super perto, de Puno, no Peru, até La Paz, é perto. É uma viagem que dura aproximadamente umas 4 horas, por aí no mar. Eu gosto muito do Peru, então lá na Bolívia, eu vejo que os bolivianos, eles têm um problema com todos os outros países, eles não recebem muito bem a gente lá. Então, é um pouco tenso estar na Bolívia, eu me sinto tensa. É tenso porque na Bolívia acontecem muitas manifestações. É um povo, eles assim, eu posso dizer que o Acre era da Bolívia. A Bolívia perdeu o Acre. A Bolívia perdeu o mar do Chile. Então, a Bolívia, ela tem problema com esses países. Um amigo nosso, peruano, quando ele foi conosco para a Bolívia, lá para La Paz, ele não quis entrar de carro com medo, ele foi de ônibus. Nós entramos de carro e encontramos com ele lá em La Paz, ele foi de ônibus com medo. Porque há uma certa dificuldade em se relacionar com outras pessoas. Entre eles mesmos, os bolivianos têm esse problema. Eles têm a questão da Bolívia do Ocidente e a Bolívia do Oriente. Então, entre eles já tem. E é muita manifestação, eles trampam as estradas, cobram muita propina para você passar, eles estendem corda nas estradas para que você só passe se você pagar. Quando nós fomos para o Titicaca, nós tivemos que parar numa corda, o rapaz cobrou a propina para a gente poder passar. Mas nada disso nos deixou de que fizéssemos nossos passeios. Somos a La Paz, Oruro, tudo de carro. A gasolina para o brasileiro lá é muito cara. Ela está praticamente o preço do Brasil. A Bolívia em si não é uma das polícias mais corretas, né? Mas eu não me senti em momento algum assim, não tivemos medo de andar por lá. A cidade de La Paz é muito segura. Nós ficamos hospedados perto da praça ali, aonde fica a... Eu não sei nem o nome que eles dão ali, onde trabalha ali a presidência, né? O Evo Morales. Então, nós ficamos num lugar tranquilo, nós não conhecemos as partes mais escondidas de La Paz. Tem o Alto de La Paz, é um lugar muito doido, muito comércio na rua. Mas a gente se sentiu tranquilo, pegamos as estradas também, estrada boa. Em momento algum, a gente só se sente apreensivo devido àquilo que eu já relatei. Mas a questão de segurança, a gente não se sentiu em momento algum inseguros lá. La Paz é uma cidade um pouco mais alta do que Puno, né? 4 mil e pouco, quase mil metros de altitude a mais. Quando eu fui a primeira vez, eu estava grávida, de 3 meses. E La Paz é uma cidade de alta, de muita subida. Sobe e desce. Então, eu fiquei um pouco preocupada, porque dizem que é perigo de descolar a placenta, né? Aí eu parei para tomar um oxigênio uma vez só, só por garantia. Mas nada de demais, tranquilo, a gente foi super bem. Nenhum problema com a altitude. O problema da altitude está em você, o primeiro contato com a altitude, você fazer aventuras. Tem que chegar devagar. E depois vai se adaptando tranquilo. O Salário de O'June é o maior do mundo em extensão. Então, é muito lindo, é tudo muito branco, é coisas, assim, fantásticas. Então, gostamos muito de O'June. Mas La Paz é uma cidade com seus encantos. Ela fica numa cratera, né? Tipo uma panela lá embaixo. Mas é uma cidade com construções lindas, coisas antigas, que enchem os olhos da gente. É uma viagem cultural. Para chegar ao Salário de O'June, o Iune, como você falou, né? Mas a gente costuma falar em O'June. Nós chegamos até a cidade de O'June. Nós fomos de Oruro a O'June de ônibus. Foi uma aventura. Aqueles ônibus que carregam até galinha. Fomos nele. Super barato. Foi 30 bolivianos por pessoa. Chegamos 3h30 da manhã. Muito frio. Estava em menos 6 graus na cidade. Foi no período de julho. Quando chegamos lá, nós ficamos hospedados no hotel até amanhecer. E quando amanheceu, meu esposo foi procurar uma agência. Encontramos uma agência. Foi um preço super tranquilo. Tem muitas agências lá. E foi que eles nos levaram. Eles trouxeram. Foi passeio de apenas um dia. Mas muito bom. Ó, uma dica. Quando for para o salário, óculos de sol. É muito claro. Prejudica a vida. Aí voltamos de trem. Porque não tinha passagem de trem para irmos naquele dia. Por isso que fomos de ônibus. À volta, nós voltamos de trem. Saímos de lá meia-noite. Chegamos em Oruro às 8 da manhã. Uma viagem de trem super tranquila. Com um detalhe. No Brasil, o trem é A, B e C, né? É o melhor, o médio e o pior. Só que no Brasil, a classe A fica perto do maquinista. E é assim sucessivamente. Lá é o contrário. A classe A é a última. Então, ela é desconfortável. Porque ela vem chacoalhando muito. Joga para todos os lados. Então, essa é a desvantagem do trem classe A. Mas nós fomos num ônibus de 30 bolivianos. Super apertado. E voltamos, então, de classe A. Porque a gente também gosta de fazer um pouco de extravagança. Mas foi legal, valeu a experiência. Olha, eu descobri uma coisa. Vou conhecendo o boliviano e o peruano. Eles enganam a gente. Nem tudo o que parece é. Se você vai na Bolívia e vê uma vendedora na frente de uma loja vendendo suco de laranja. Nem sempre ela é uma vendedora. Ela é a dona da loja. Ela está ali vendendo suco de laranja porque ela está de olho na loja para que ninguém roube nada. Então, eles enganam a gente. A pobreza, muitas vezes, ela é aparente. Ela não é real. Errem a sua pobreza real, como nós temos no Brasil. Mas muita pobreza lá, ela é aparente. É para a forma deles enganarem as pessoas. Bom, quando você faz uma viagem cultural para conhecer o país sem ficar observando o que está errado, o que está certo, a Bolívia é um país que também tem que entrar no seu roteiro. Vale a pena. É aventura.